aí família gurizada medonha aqui no aeroporto de londres ou indo para itália buscar quatro dias lá na itália fazer os documentos que já estava agendado há três quatro meses então estou mostrando um pouquinho pra vocês aqui do aeroporto de stansted que fica na capital da inglaterra aqui em londres agora são seis e meia aproximadamente é o meu voo sai às oito horas da noite espero que corra tudo bem então só para vocês conhecerem um pouco do aeroporto aqui não é o principal aeroporto de londres londres tem três aeroportos é esse aqui é o segundo em movimento existe um outro aeroporto que é maior que esse aqui ainda mas aqui é gigante ele é muito grande esse aeroporto aqui aqui é um pouco dos free shop que de free shop não tem nada expressão mais caro do que nas lojas é rico metido a besta gosta de vir aqui para comprar coisa barata na verdade é mais caro do que nas lojas nunca nunca entendi isso aqui coisa de gente louca é então é isso aí gente espero que o vídeo fique bom e quando chegar lá na itália eu gravo mais um vídeo para mostrar para vocês aí um abraço para todos e fiquem todos com deus beijos